Papier Digital Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso podcast, o The BorbaCast e hoje estou recebendo aqui a fotógrafa Fernanda Schemali que vem falar sobre o seu trabalho, sobre os livros, sobre fotografia nesse Dia Internacional da Mulher, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e o dia que estamos gravando, não o dia em que você está assistindo porque a gente grava e depois fica disponível no YouTube e também nos canais de streaming de áudio Mas vamos lá então falar sobre o trabalho da Fernanda Prazer em te receber aqui, Fernanda, não nos víamos há muito tempo Então seja bem-vindo ao nosso podcast Que legal, Mauro, muito obrigada pelo convite Foi uma surpresa, fazia tanto tempo que eu não encontrava um jornalista um entrevistador, alguém interessado no meu trabalho Uma pessoa A gente estava falando antes que estamos todos, quase todo mundo, há muito tempo num afastamento em função da Covid E os eventos também pararam Então, toda vez que a gente marca algo para conversar, é um reencontro Muito, e para mim também, quando eu aceitei, eu não entendi que seria presencial porque nada mais foi presencial Mas foi interessante porque é uma retomada da gente se encontrar E também vem umas memórias de vivências que nem são tão pessoais, interpessoais entre a gente Mas é entre as coisas que a gente viveu em comum Na cidade que a gente mora Com os músicos que a gente convive há tantos anos Sim, e você tem uma relação profunda com os músicos Especialmente do rock, porque você fotografou muitos shows Fez muitas exposições e tal Muitas coisas de pessoas do rock, de bandas e tal Além de outras coisas, claro, sobre as quais nós vamos falar aqui Mas eu queria saber do teu início com a fotografia Como é que foi o teu interesse pela fotografia Antes das fotos, você teve uma ligação com o cinema Você estava me falando antes Sim Eu sempre fui bem multi Fazia muitas coisas Então, na hora de escolher Eu não sabia muito bem o que escolher Que caminho seguir E aí os testes vocacionais davam para comunicação e tal E eu achava que aquele lugar seria um espaço aberto para escolher E que dificuldade maior seria que eu tenha alunos gêmeos Onde as minhas escolhas são muitas sempre Então, eu achava que ali eu ia seguir um caminho E não, aquele caminho foi assim Muitos caminhos E tu nasceu em Porto Alegre? Eu nasci em Osório 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 E aí Osório sempre tem algumas referências Uma tia que era pesquisadora E era professora de educação física Trabalhava com dança folclórica Com expressão corporal A Sônia Chemali Foi uma pessoa assim Que era muito próxima E também ajudou a me moldar Sabe? No sentido artístico E de poder olhar para o fazer artístico Para as escolhas Entender que aquilo poderia fazer parte do meu repertório Então, para me tornar fotógrafa Eu me tornei estudante de publicidade Na Famecos Onde foi um lugar Bem Efervescente Os colegas eram voltados para o cinema Ali eu tive um namorado que era cineasta E ali eu aprendi que Naquele núcleo eu conseguia Vivências de alguém escrevendo alguma coisa E tornando aquela coisa Produzindo aquela situação Então, fazendo os filmes E ali eu fui formando Me tornei produtora Me tornei fotógrafa E fui crescendo assim Isso já nos anos 80 Final dos anos 80 A partir de 85 até 86, 87 Aí fui trabalhar no Vícios do Rogério Ferrari Que o protagonista era o Júlio Reni O filme Tu está falando do filme É um curta Um curta metragem Sobre o Vícios Sobre o Cid Vícios O personagem do Sex Pistols Do rock inglês E o Júlio Reni faz o papel Faz o papel do Cid Vícios Cid Vícios Tinha a Márcia do Canto A Márcia do Canto O Carlos Cunha E basicamente era E o que tu fazia no filme? Eu era produtora De sete É, fazia pequenas coisas Para a cena formar Conseguia coisas Trabalhava o sete E tal Ajudava Mas ali tu já fez umas fotos Então, daí No dia da filmagem Do presídio central O fotógrafo não estava E aí Me lancei Tu já fazia umas fotos E tal Já Eu estava se ensaiando Assim Já tinha a minha câmera Então, enfim Aí nesse dia Do presídio central Eu fui alçada A fotógrafa de cena E também Na cena do show Que foi feito lá Na terreira da tribo Ali na época da Também O fotógrafo Não estava naquela situação E eu, pá, ocupei o lugar Os fotógrafos abriram Caminho para o tio Não, foi uma situação Ele devia ter uma outra Né? Né? Eram cenas mais importantes E eu estava acompanhando Todo o filme E procurando oportunidades A gente tem umas imagens Do filme, né? Do Júlio Reni Do Júlio Reni Lá nessa cena do Do set Da terreira da tribo Sim Aliás, tem umas histórias Que o pessoal conta Assim, da filmagem Né? Que o Júlio encarnou Muito o personagem Né? Do 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 Vichos, né? E ele Ele se concentrava muito E tem até uma cena Que Talvez tu tenha Participado Visto Que ele tem que bater Numa Numa lata Agredir uma lata Uma coisa assim, né? Não, o filme Era pancaderia E ele E ele começou A bater E Se machucou E se machucou Porque ele fez Com muita intensidade E as pessoas diziam Tá bom, tá bom Já filmamos, né? E ele ali Batendo naquela lata Tu Era muito Presenciou essa cena? Eu não sei se essa Mas em várias situações Era bem Bem dramático A concentração O Rogério Fazia um Um trabalho Com os atores E eles Então Tinha um Um pré Uma pré-preparação Para a cena Muito forte Bacana, assim Que aí dava um resultado De uma concentração Extrema, né? Sim Dele, da Márcia do Canto E aí, então Foi isso Eu trabalhei de assistente Da Adriana Borba Que era Da família Borba É, da diretora de arte Então Então foi uma experiência Foi um começo Por ali Certo Bom, depois Depois disso Tu fotografou Muitos shows E muitos Eventos ligados Ao rock Assim Foi por causa Desse filme Que tu entrou Nesse universo Ou tu já gostava Assim Como é que foi isso? Não, não Aí o que aconteceu É que também O Gerbasi Era professor de fotografia O Carlos Gerbasi Na PUC E o filme Me introduziu A música Claro Aí fui ver o show Do Júlio Reni No ocidente Ali tem uma das primeiras fotos E daí tinha a influência Do professor Que era músico E fotógrafo E cineasta Então Foi uma influência E aí eu me separei Desse namorado E fiquei sozinha Porque os amigos Eu também não tinha Como é que vou te dizer Quando tem uma relação Muito intensa Dois E aí Os amigos um pouco Ficam longe E depois dessa separação Eu precisei refazer Esse caminho dos amigos E aí criei No caminho dos shows Essa possibilidade De sair sozinha Encontrava pessoas E me relacionava E ali foi uma retomada E aí nesse caminhar Dos shows Eu montei a primeira série Que eu chamei De Rock, Luz, Velocidade Que eram fotos De movimentos Que Onde as pessoas Não eram mais Os personagens do rock E sim Outros personagens Então Mas tu já Tu gostava de rock Gostava do rock E aí então eu fui Fotografando esses shows E me divertindo Era uma coisa que eu Era uma vivência Sim A relação veio Do afeto pela vivência Pelo desfrute Do momento Da música Do potencial Que 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 o músico Daqui Tem De comunicar De emocionar Eu acho que foi muito Por esse lado Assim Da emoção E daí Também Imagino que As pessoas Começam a te enxergar Como uma Uma pessoa Que trabalha Nessa área É E aí começava A me pescar Vem fotografar O meu show É Ou fazer aquela capa Ou aquela foto De divulgação Então foi uma pescaria Assim De ambos os lados E eu também comecei A me formar Nesse Foi uma construção Também como fotógrafa Sim Um reconhecimento Porque apesar de Fotografar o palco E transformar As pessoas Em riscos Também tinha o meu lugar Ali de me posicionar De saber como Que fazia Para fotografar Aquele ambiente Aquela situação Também Porque parece Uma loucura Mas o músico Precisa se concentrar Ele precisa De uma paz de espírito Para subir no palco E Comandar um público Sim Bom Muitas Muitas dessas fotos Estão nesse livro O Tempo de Rock e Luz Que a gente tem Aqui Em mãos E tem um textinho Do Jimmy Joe Aqui Tem outro Do Carlos Gerbasi Que falam sobre O teu trabalho Falam sobre o rock O rock gaúcho Que é uma espécie De De entidade Assim O rock gaúcho Porque a gente A gente sempre fala Nisso Com várias pessoas Que atuam No cenário Aqui de Porto Alegre Que na verdade São poucos lugares Que tu fala O rock vinculado A uma coisa estadual Não se fala Em rock carioca Rock cearense Mas o rock gaúcho É uma coisa Como se fosse algo Maior Assim Não é maior Não é esse o termo Mas Uma coisa Que Como se fosse realmente Um movimento organizado Assim E nem é Nem é movimento Não Não É um movimento Cada um faz Independente Produz suas próprias músicas Com suas próprias ideias Sonoridades diferentes E muito Localizado em Porto Alegre Também O rock gaúcho Então eu acho Isso É curioso Mas ao mesmo tempo Se desenvolveu Uma sonoridade Muito peculiar Se tu pegar o som Assim Das bandas Costumam Relacionar Assim O TNT Cascaveletes Mais recentemente A Cachorro Grande Algumas bandas Só pra citar algumas Claro Que tem uma 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 Identidade No som Assim Que é bem Rock gaúcho Né Aquela coisa visceral Sim Baixa guitarra Bateria E talvez por isso Também Né Mas eu sim Eu vejo que tu Aparece muito replicantes No 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 Nas tuas exposições No teu livro Né Tu fotografou bastante Os replicantes Né Sim Aí as As relações Que se estabelecem Né Com a Paola Oliveira Com os músicos Da banda dos replicantes O Gerbasi Teu professor Né Mas também Aí começa a ficar Da casa Da casa No caso dos replicantes Do Vander Do Vander Enfim Sim De te chamarem Para fazer um projeto Aquilo que estão fazendo Em especial Né E tu chegou a viajar A acompanhar a banda Assim por um período Mais intenso Não Não Eu nunca acompanhei Teve uma situação Que eles fizeram um show No Aeroanta Replicantes Os replicantes É E aí O produtor O Vini Da Good Music É Junto com a banda Eles organizaram Que eu poderia fazer Uma exposição Na abertura do show Lá no Aeroanta E aí Foi uma coisa Um adendo Mas foi muito legal Porque aí eu fiquei um mês No Aeroanta Fotografando os shows E enfim Com a abertura Doas replicantes Então foi Um ponto De convergência bacana Assim E aí tu fotografou Outras bandas Outras bandas Apresentei as bandas Daqui Em São Paulo Então tem um É um universo Para iniciados Né Mauro O rock gaúcho É para os iniciados Não é uma coisa Que vá para o Brasil É para quem se interessa Pelo rock gaúcho Do Brasil Sabe Quando sai assim Para Para fora do Rio Grande do Sul Como que o meu trabalho Se coloca O rock É uma coisa Para iniciados Para quem conhece Para quem gosta É As bandas Que se destacaram Mais nacionalmente Engenheiros E nenhum de nós Não eram Muito desse circuito Né Sim Porque tu tá falando De uma coisa Mais Bonfim Ocidente Claro O Porto de Elis Porto de Elis Que hoje é um estacionamento Ah é Ah é Nem sabia Passando E vendo A toca do ratão Que fechou Fechou também Então fico pensando Assim Muitas Muitas transformações A gente tá vivendo hoje Mas que Mas que devem Devem surgir novas situações Diferentes Imagino Sim Nós citamos aqui Replicantes Vander O Júlio Mas tem também Tem muita gente Mais Que tu fotografou A Lore Finocchiaro Pois é A Lore Pode ser um É um exemplo Assim Importante Porque eu conheci ela No final da vida dela Tipo 91 E ela morreu em 93 E ela tinha uma consciência Da fotografia que ela fazia Durante os shows Que ela né Produzia naquele momento Porque ela tinha AIDS E ela sabia que morreria de AIDS Aliás Acho que ela foi uma das primeiras pessoas Que eu me lembro assim De 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 que se noticiou né Que estava com AIDS né Naquela época ali E aí E aí se vivia uma situação De fotografar Pra alguma coisa Permanecer na memória né Ter uma noção assim Do que Que ela precisava Precisava de mim Ela dava muito valor Nesse sentido Então quando ela fazia um show Ela contava comigo Pra esse show Ou pra divulgação Não são muitas sessões Mas são São imagens que Que falam dela Hoje elas falam Da Da Lore né Da Daquela música Que ela conseguiu fazer Antes de morrer E aquelas Aquelas fotos Levaram isso junto Isso foi As fotos foram junto Com isso E Além da Lore Que mais alguns artistas Assim que tu Possa nos falar Que tu fotografou Que te vem A memória Agora Bom Sempre tem Aqueles mais pesquisados Que é do Júpiter Maçã Que tu trouxe aqui Ah sim O Júpiter inclusive Virou capa do livro A tua foto né Essa é a primeira edição Agora tá saindo a segunda Já saiu Tá linda É maravilhosa E aí com várias capas né Com várias possibilidades de capa E também uma edição mais encorpada Com capa dura E até eu poderia falar Que o Tempo de Rock e Luz Que é esse livro Que eu produzi Que teve a parceria Da Paola Oliveira E do Flávio Wilde No desenho gráfico Do livro Ele surge Da necessidade De publicar Que as fotos Não sejam Uma situação efêmera Como uma exposição E que Então ele pudesse Permanecer Tá nas bibliotecas Enfim Mas ele surge De inspiração De um livro Que o Cristiano Bastos fez Com outros dois jornalistas O Alisson Avila Que eu não tô lembrando Do terceiro autor O Gauleses É O Gauleses Irredutíveis E aí veio o editor De fotografia Que é um fotógrafo Que morreu super jovem O Guilherme Pesquisar no meu acervo Então foi uma primeira pesquisa Que Que Foi pro Gauleses Irredutíveis Certo E aí então O Cristiano Seguiu Produzindo Textos do Rock Que pesquisas E fez esse livro Do Júpiter E do Júlio Reni Também Sim E Aproveitando Que a gente falou No Júpiter Tu conviveu com ele Assim Mais proximamente Porque Não 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 Sempre foi bem distante Ele mal sabia o meu nome E Um dia um amigo meu de São Paulo Disse Pô Como é que ele não sabe quem tu é Disse Pô Não sabe Mas É ok Não É que a gente pensa assim Como o Júpiter se foi A gente fica tentando resgatar Algumas histórias Claro De coisas que Enfim Se pode falar a respeito De uma figura Que era Bastante Polêmica Controversa Assim Um cara genial Mas que tinha também Um comportamento Exagerado Em várias coisas Assim Mas então Tu não teve muita Não tem muita história Para contar a respeito do Júpiter Tu não viu nada Não Eu não sou teu testemunha Mas tu Não Eu tenho uma história boa Com o Vander Assim De uma relação Bem duradoura De muitos anos Do trabalho Dele De eu acompanhar E dele também Me fisgar Me pescar E são muitas coisas Capas Olha o Vander É mesmo Tem Uma sequência De acontecimentos Que ainda Terá que vir A tona Ah é? Essa Como é que se diz É Uma ordem do tempo Com ele Fotografando ele Em momentos Seguidos Assim Consecutivos Que Quando tu ficou folheando ali Tinha vários momentos E ele surge Depois que ele sai Do replicantes Então Essa fase maravilhosa Dos replicantes Do Depala Eu ainda não era fotógrafa Eu não tenho Eu não tenho isso Eu venho Depois que o negócio Já Soltou Soltou E aí Eu estou naquele Miúdo Da efervescência Assim Das transformações Então Aí o Vander sai Monta o sangue sujo A banda sangue sujo E ali que eu começo A gente compra um rolo De filmes E aí Onde ele faz show Eu vou lá fotografar E isso daí Veio se desenrolando Através do tempo Até bem recente Nós temos que retomar Uma foto nova Com o Vander De 2022 O Vander Ele é um personagem Importante Na música Muito Sim E que tem um trabalho Independente Muito Assim Inspirador E Ele Sai por conta Das pernas dele Ele anda Na estrada Na estrada O Vander lançou Um livro Há pouco tempo Onde ele conta Algumas memórias E tal Eu até Conversei com ele Aqui no podcast Por internet Eu vi que ele Estava numa praia Mas não sei exatamente Eu acho que ele morou No Campete Um tempo Não sei Onde ele está morando Mas ele é um Como é que se Um nômade Um nômade Exatamente Mais algum personagem Ah, o Defala Tu falou Também O Edu K Nossa Musa inspirador E assim Muito sempre Criativo Então É uma figura Assim que sai Faísca E que deve ter Te proporcionado Muitas Imagens Interessantes Porque o Edu Sempre trabalhou Muito o visual E corporal Exato As roupas dele Os figurinos Tem vários momentos Diferentes Sim É muito bonito Acompanhar E é bom ter ele Aqui em Porto Alegre De novo Eu acho Importante Eu não sei Se isso dura Quanto tempo Enfim Mas Ter os talentos Que saem fora Voltando Para a cidade Eu acho bom Eu acho forte Acho válido Que a gente aproveite Que esses espaços Se abram Para essas pessoas E que as coisas Continuem O seu ritmo Que agora Ficou bastante Prejudicado Em função Da pandemia As casas fechadas Shows Não acontecendo E tal Mas Como a gente Tem falado aqui Com todo mundo Esperamos Que volte O mais rápido possível Mas muitos Se saíram bem Com essa história Das aparições Virtuais Das lives Eu acho Que esse ano É um ano Que a gente Quer ficar Viver presencialmente Mas todos Se saíram Por esses caminhos Assim De Da própria casa Transmitir O lançamento Do seu disco E eu acho Que Isso vai muito De encontro Ao que a fotografia Se transformou Hoje Que Todos São Repórteres Por exemplo Explodiu O prédio Da segurança Pública Lá Depois que pegou fogo Eu fui lá Com meu marido Assistir Porque eu moro Do lado E todo mundo Está lá Fotografando E reportando Aquela situação E tal Então Eu acho Que também Com os músicos Um pouco Eles também Se transmitiram De dentro De casa Sabe? Foi uma forma De produzirem E Expandirem Através Desse Desse modo Que surgiu Sim O Gross Que também Aparece em fotos Tuas ali O Da Esse cachorro grande Também esteve aqui A gente conversou Ele fez também Muitas lives E tal E agora já estava Na estrada Fazendo show Estamos ansiosos Pelo show Da cachorro grande Acho que vai ser legal Vou ver se eu consigo ir Sim E tu pegou A transição Do analógico Tu falou há pouco Em comprar filme Para a máquina Para o digital Sim Como é que foi Para ti isso Tu tem Que avaliação Tu faz Além do fato De que é uma coisa Inevitável As câmeras Hoje são digitais Os arquivos Eles perderam Bastante Durante essa transição Porque a gente Tinha uma qualidade Com o filme Que no início Do digital Foi baixa E as câmeras Também eram Não tinham Tanta precisão Que o show Precisa Então As câmeras Primeiras digitais Não eram Com a lente Separada E eu Especificamente No palco Essas fotografias De palco São com Isos Bem altos Com Diafragmas Bem abertos Com lentes Muito luminosas Que fazem O efeito De uma boa foto E aí Essa transição Para o digital Demorou até chegar Com a câmera Que obedecesse O obturador Que tivesse Uma luminosidade Boa Enfim E tu vê Vantagens No sistema Digital E sim O laboratório Digital Eu acho bem legal Ficar longe Do cheiro De vinagre E ficar Fora do quarto Escuro Também Porque eu tinha Um pouco De tontura No escuro E tal Aquela coisa De revelar A foto É Eu me lembro Que uma vez Eu fui num show Do Defala Num juvenil Que era na frente Da minha casa E aí Eu terminei o show E fui pra casa Revelar o filme No banheiro Que era no banheiro Que eu fazia O quarto escuro E aí No meio da noite Assim fui inventar De fazer a meia Na madrugada Escuro Fechado Dar uma tontura Diz Ai vai dar mal Agora Como é que eu vou sair No outro Tem que O filme tem que Tu rodava pra dentro Do Da bobina No escuro E aí Botava os químicos Ali O medo de perder O filme inteiro É Eu acho que isso aí Foi pra mim Foi uma vantagem Incrível Depois fazer o laboratório No computador E também Assim pulverizar as imagens Pra Comunicar a elas Isso aí também É Instagram Essa coisa de tu Trabalha o sentimento E a publicação A publicação com sentimento Ela é muito mais carregada Assim de Tu atinge mais as pessoas E te Completa mais Eu acho Isso é uma coisa Interessante Pra Para as novas gerações De falar A questão do analógico Assim Que Tu tirava as fotos E não tinha Não sabia como tinha ficado A foto Tu só ia ver o resultado Depois Claro E agora tu tira a foto Já olha ali Se quiser já deleta Tipo Essa não vai ficar É Eu gostava mais do equipamento antigo De fazer o foco na mão E de A câmera era mais Assim Ah O negócio parece uma arma Ficou uma coisa meio grandona Meio Eu perdi essa relação mais Assim Orgânica Com equipamento Para o digital Agora com a vinda do celular Para as câmeras Eu também recuperei um pouco isso Assim No sentido de Claro que também não tem aquela Para shows e tal Não é a maravilha do mundo Mas para uma vida cotidiana De Criativa É ótimo Eu adoro E tu faz fotografia Para Outro tipo de Segmento Digamos assim Por exemplo Publicidade Fora Fora do mundo artístico Assim Ou não Eu faço O que for necessário Contatos com Fernanda Schemar Sim Faço sim Claro É bem aberto o leque Mas eu não revelo Se tu precisar De alguma foto Tu me diz Qual é a situação Que tu gostaria E a gente vai lá E resolve Certo Porque assim Claro A gente está falando aqui Do Das bandas E dos shows Porque é uma coisa que É um assunto em comum Assim Sim E da proximidade Com 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 essas bandas E tal Mas tem outras Outras coisas Tuas Inclusive Livro Como por exemplo Elefante Cidade Serpente Que eu tenho aqui Que a gente tem algumas fotos Também para mostrar Que aí já é uma outra Percepção Assim Já são Imagens Que Enfim Saem desse circuito Dos shows São imagens Tratadas Artisticamente Assim Mas isso eu acho Melhor tu Explicar O que que é Enquanto a gente vai mostrando Umas fotos O Elefante Cidade Serpente É um trabalho bem Abstrato Assim Bem de cotidiano Das coisas Que Que eu vou vivendo Vivenciando O encontro Por exemplo Aqui contigo Aí eu vejo Um reflexo Da luz Que bate aqui E esse resultado Dessa imagem Que fica abstrato Ele está Permeado Desse encontro Então tem uma história Afetiva Mas ela se descola Da realidade Que é Do acontecimento Aqui É o meu encontro Com o Mauro Tarará Mas pá Ela fotografou ali Uma luz Não sei do que Um reflexo Não sei de onde E aquilo Te leva para um outro lugar Mas Realisticamente É o nosso encontro Sim Então eu parto um pouco desse Eu sempre seguro O momento da vivência E Mas me descolo Através da imagem Por exemplo No líquido Da Da jarra Enfim É uma situação cotidiana Que Que abstrai E fica Para um Como se fosse Um Aquário Que o espectador Pode viajar E aí ele tem que decifrar Viajar é assim Não é viajar É Deslocar o olhar Por vários lugares Que aquela imagem Vai levar ele Para uma memória Que ele tenha E que Vai fazer Algumas Reflexões Dele mesmo Certo E tu tens Bom Alguns Alguns trabalhos teus Já Frequentaram Assim Exposições Sim Então Essa é a tua maneira Também Além do livro Possibilitar que as pessoas Vão lá Olhar Com calma Podem comprar fotos Podem comprar fotos Para pôr na parede E deixar aquele ambiente Com Essa história da pandemia Teve Abriu caminho Para Espaço Para esse tipo De imagem As pessoas Se sentirem mais Necessitadas De uma relação Com a natureza Ou com uma imagem Que faça As ideias Rodarem Que elas saiam Daquele lugar estático Dentro de casa E que a imagem Leve elas Para qualquer lugar Deu uma viajada Nesse sentido É Uma coisa Que Que vem interior Nesse sentido Outro trabalho teu Que está aqui É o Com a Gisela Rodrigues Sim Desordem Desordem Que é um outro livro Que também Daí tem textos Sim São os poemas Da Gisela Que conduzem o livro Olha o Vander aqui É O Vander está aqui Como figurante Ele é um Ele é um personagem Personagem do livro Essa cena é uma homenagem Ao Ao Rayuela Do Júlio Cortázar E é uma imagem Que eu procuro Fazer uma referência Do sul do Brasil Esse é o mais recente? É É de 2015 2015 Ah legal E o que que tu está trabalhando Agora Nesse momento Eu estou trabalhando Essas coisas do celular Mesmo Do celular Conforme eu te falei É Montando narrativas Pequenas Narrativas Com imagens Que eu produzo No cotidiano Mas E aí tu publica isso? Eu publico Elas participam Dos festivais Vão Para exposições E rede social Tu coloca também Nas tuas redes? Coloco Quando tem uma divulgação Sim Por exemplo Eu produzi Uma série Que chamou Diário de Memórias E aí A série Vai para o festival De fotografia De Porto Alegre Vai para o festival De fotografia De Pernambuco E essas últimas edições Foram todas online Vai para uma Foi para uma exposição No Centro Cultural Dos Correios No Rio de Janeiro E dessa vez Foi física Mas a curadoria Administrou A pandemia E conseguiu Aí levaram Para a gente de fora Então É um trabalho Que eu estou Iniciando E eu acho Que ele vai ser Uma possível exposição E uma forma De Imagino Assim De usar Uma coisa Que está tão presente Na vida Hoje Que é o celular Com câmeras boas Pois eu fiquei pensando Mauro Que O melhor de mim É o que está acontecendo Agora Então Eu tenho que estar Vivendo com a minha Contemporaneidade O que é contemporâneo Para mim É o celular Com o celular Eu fotografo Com o celular Eu compartilho Eu poderia E ainda posso E faço fotos Com a câmera Ou com o filme Enfim Mas eu queria ser Uma fotógrafa Do hoje Então Eu E como eu estava Te falando O melhor de mim Está naquilo Que está acontecendo Agora Agora E o celular Me propõe Isso Isso Que está acontecendo Agora É o que eu estou Fotografando E o cinema Tu não pensou Em voltar? Então Tenho feito Alguns pequenos filmes Curtas? São short filmes Do celular Que você publica Nos stories Enfim Mas não com Não como um produto em si Mas como ensaios mesmo Para Ir fazendo E divulgando E produzindo É Produzindo E vivendo Eu acho Que mais do que Divulgar É viver Entende? A gente vive Por exemplo Viveu essa explosão Então Foi um momento De filmar a explosão Colocar uma música Fazer uma sensação Eu fotografei o incêndio Então São coisas Que eu vivi Que todos viveram Ou o show Que está acontecendo Alguma coisa Que está acontecendo Eu poder estar Nessa sintonia Do aqui e agora E o pessoal faz também Montagens super rápidas Tipo um evento Ocorreu ali Daí meia hora depois Já tem uma coisa Com um efeito especial Com um meme É um meme Mas eu não trabalho isso Como uma obrigação Mas como um desenvolvimento De produção artística Sim E assim Projeto de livro Exposição Mais organizado Assim Tem algum Eu gostaria de fazer O Retratos do Rock Gaúcho Num livro Com letras de música Gostaria Esse é um projeto Que Pequenas cartas E esse diário de memórias Também Eu quero que ele vá Para uma exposição Bom Vai sair agora O livro Do Cristiano E ele Mais um Jornalista O Rafael Coni Rafael Coni Do 100 100 discos Sim Clássicos 100 discos Do Rock Gaúcho Que Imagino que tem Alguma foto tua Ali Nesse livro Pois aí Ele não sei Como é que ele vai fazer Mas ele sempre pesquisa Bebe nos meus arquivos Eu contribuo Claro Com muito prazer Mas assim Na sequência De acontecimentos Vai ter essa exposição Do Plato De Vorac Ah, o Plato Também está lançando Um trabalho Eu não sei Se vai ter alguma coisa Na exposição minha Mas eu pretendo Fazer um apoio Publicando algumas fotos Históricas Que eu fotografei E Na Casa Mário Quintana Vai ter a exposição Do projeto Práticas Curatoriais Que Forma curadores E os curadores Montam os projetos Conforme As ideias Que eles montam E Eu estou me encaixando Num convite Com o trabalho Que eu chamei De A Rua Suspensa Que é um trabalho Que eu fiz com A Travessa Venezianos Que é uma Rua tombada De Porto Alegre A gente tem Umas imagens Para Da Rua Suspensa Ótimo É bem legal Porque aquele É um lugar Bonito da cidade Sim Inspirador Assim Nas casas antigas Ali e tal Tem uma Uma memória Afetiva da cidade Ali naquele lugar Mas eu As fotos que eu vi Tinha umas pessoas Ali Foram momentos Que tu captou Ou tu montou O cenário Tipo Convidou pessoas Para fazer Não Aquele trabalho Surgiu dos 70 anos Da Chico Lisboa E aí a Zorávia Betiol Fez a curadoria E convidou Alguns artistas E eu participei Com um grupo E ali cada um Fez o seu trabalho Inspirado na Na Chico Lisboa E na Travessa Venezianos Eu estava preparando Esse Elefante Cidade Serpente E eu não Assim não me via Fazendo um outro trabalho Mas eu quis participar Porque a curadoria Da Zorávia Betiol Que é uma artista Tão importante Os 70 anos Da Chico Eu então Desenvolvi Essa série Que foi fotografar As casinhas Com tripé Todas na mesma altura Com o mesmo tipo De luz Uma coisa bem linear E nesse movimento De fotografar As casinhas Surgiram as crianças Que moravam ali Que brincavam Ficaram muito curiosas Comigo E acabei tendo Que virar A câmera Para elas E fotografar Essas pessoas E chegar Até a porta Da casa delas E fotografar Os pais Já fez um trabalho Completo E aí Estava o meu enteado Comigo E o meu marido Eles fizeram Gravaram depoimentos E aí Uma das artistas A Cátia Costa Montou Editou esse áudio E aí Esse áudio Entrou dentro Da exposição Então Tem as crianças Brincando A tiazinha contando A história dela Enfim Tem um áudiozinho E a rua Eu simulei Como se fosse As casinhas De um lado E do outro Na altura dos olhos E a pessoa podia Passar por essa rua E a rua suspensa É um lugar Onde É como se fosse Uma cidade Do interior Dentro da cidade grande E um lugar Onde se pode Repousar Sem estar Submisso A essa coisa Urbana Forte É uma pequena rua Que não Não tem carros Passando Eu não sei Se ainda está assim Mas Enfim E aí Então foi a rua Suspensa Nesse sentido Sim E tu tem Alguma ideia De passar A tua experiência Assim Para Digamos Jovens Que queiram Ingressar Na fotografia Às vezes Eu administro Cursos Eu tenho um curso De retratos Um de espetáculo E algum De iniciação Artística Também Tenho essa experiência É bacana E como é que as pessoas Te acham Para saber No meu site O www.fernandachemali.com.br Ali consegue conversar comigo E ver o trabalho E esses cursos Tem regularidade Ou é Tu lança Assim Não É Depende Depende Se tem Num festival Se alguém Que tem interesse Agora tem O Espaço Latente Que é uma escola Do Rio de Janeiro Da Mária Estarosta Que é uma fotógrafa Daqui Que a gente Está planejando Montar um curso Dirigido a mulheres Que ela fala muito Que o Espaço Latente Que é priorizar As mulheres Eu não tenho Muito essa história Porque o meu universo Fotográfico é masculino Do rock É masculino Mas eu vejo Que as mulheres Tem muita necessidade De abrir Mais espaço Então eu posso ser um canal Para isso Sim Com prazer Porque As vezes eu me senti Muito só Nesse sentido Do gênero Na fotografia Ou na música Mesmo Sim A gente Estava falando aqui Do rock E citamos Poucas mulheres A Lore Tem a Biba Meira Que tem Fotos também Ali E tem a escola Batucas A escola Ah sim E a escola Dela É bem Voltada Para o feminino E é um É um Projeto muito bacana De acompanhar Gosto de acompanhar De quando ela está Em Monta Um espetáculo Eu gosto de Ver E assistir E transmitir Sim Aquela história Do transmitir Sabe Porque as Batucas É uma história Do Da vivência De Porto Alegre E eu acho Que a Biba Transcendeu Essa coisa Da Da banda Do espaço fechado Para A rua E colocou A mulherada Toda Para Batucar Batucar E voltar A fotografar Shows Também Está no teu Horizonte Ah Sempre é uma Possibilidade Eu tenho uma lente Muito boa Que eu guardo Só para esses Momentos Eu fotografei Muito tempo A Orquestra da Ubra Com o maestro Tiago Flores O rock me levou A isso E sempre foi Muito prazeroso De fotografar O erudito Sim Erudito popular Que ele gosta Sempre De trazer O músico Para dentro Da orquestra Inclusive Convidou Artistas De rock Para fazer Vários Concertos Tem com o pessoal Do rock Inclusive Do rock Gaúcho Então E os retratos Clássicos Do rock Gaúcho Surgem Desse Como é que ele Chama Clássicos Do rock Gaúcho Isso Então Eu não fotografei Aquele espetáculo Pelo projeto Mas eu pedi licença Para ir para os camarins E aí Lá nos camarins Eu fiz os retratinhos Deles E fui Muito bem Recebida E ali Eu lancei Eu senti a falta Do preto e branco E de também Me relacionar Com os músicos Depois do livro Dos shows Um espaço Que se abre E uma Então uma retomada E aquela retomada Parecia assim Que eu nunca tinha saído Daquele lugar Legal Mais alguma coisa Que tu queira falar Nesse encerramento Aqui, Fernanda? Ah, já falamos tanto Se tu quiser Perguntar alguma coisa Mais Estou aqui Já falamos dos projetos Falamos dos livros Falamos Da fotografia Podemos falar Das joias Que eu faço Ah, isso Eu fiquei sabendo Que tu faz Umas joias Com fotos Fotografia Por exemplo Mas aí uma miniatura É Aqui, por exemplo Uma visita No templo budista De três coroas E ali Tem os afrescos Então São um motivo Ou Tá Mas que joias Tu faz Então Então é fotografia Anéis Anéis Brincos É fotografia Acrílico E resina E aí os motivos Eu criei coleções Uma viagem ao Cariri Ou tem Eu tenho o rock Gaúcho Também Alguns retratos Tem uma coleção Tiradentes Que é um festival Que eu vou a Tiradentes Aí eu associo O patrimônio histórico E tu faz toda A concepção Da joia Digamos A foto Depois a montagem Sim E eu acho Que as imagens Elas também Emanam Uma Uma energia Específica Por exemplo Eu tenho A boca da poeta Que é a Gisela Rodrigues É um detalhe Da boca da poeta E a boca da poeta Ela diz Mais do que Uma boca Ela fala uma poesia Ela aborda pessoas Que veem a boca Embaixo da boca Enfim É uma brincadeira também No usar a joia Uma relação com o espectador De outro modo Sim E as joias também Estão no teu site Lá Para quem quiser Estão no meu Instagram Que chama Xemale Joia de Artista E tem na Azul Cobalto Tem na Loja do Margues Enfim Tem alguns pequenos lugares Mas pode Me chamar direto Que eu também retorno Daqui a pouco Tu tá com uma loja Era o certo Né Mauro Eu tenho uma loja Fotos Joias É Quadros Exato Tá aí uma possibilidade Tá aí uma possibilidade Fernanda Xemale Muito obrigado Pela Pela visita Ao The Borba Cast Pelas histórias E já é um Olhando aqui os livros Já é um belo registro Do nosso rock Do rock gaúcho Como a gente tava falando Que tá eternizado No teu trabalho Nossa Eu que agradeço Essa oportunidade De falar sobre Esse universo tão bonito Que é o nosso cotidiano Contemporâneo Em Porto Alegre As memórias todas Que tua pessoa Traz pra mim Nesse trabalho todo Que tu fez Como jornalista Como radialista É uma vivência Muito importante Pra gente Eu produzi alguns shows Também Não sei se tu chegou A fotografá-los Talvez É possível Eu produzi um show Do Júlio Reni Mais de um Até Sim No Porto de Elis Lá na Na O Jaira Teatro de Elis Acho que Jaira Teatro de Elis Sim Teve um no Renascença Produzi Produzi show do Ney Lisboa Show do Totonho Villejois Agora Antônio Sim Que tá de volta também A Porto Alegre Produzindo Isso é muito bom Bebeto Alves Eu produzi também Mas enfim É a estrada Da nossa ligação Com a música E com O rock gaúcho Mas era isso Então obrigado Pela entrevista Pelo bate-papo Nesse Dia Internacional Da Mulher Que legal Muito obrigada Pela lembrança Agradeço muito A oportunidade Tá bem Sucesso aí Nos teus projetos Pra nós Obrigado Então The Barbacast Fica por aqui Voltamos na semana Que vem Aqui direto Da Cubo Play Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri